Olha que maravilha, o clima agradável aqui na UFCG, Campos Cuité, templo nublado e tá aí, ó, estamos passando aqui e dois estudantes, é, tá assim, quinta-feira, são poucos estudantes já no campus. Boa tarde, como é seu nome? Isabel. E o teu? Joyce. Ah, as meninas do curso de farmácia, e a opinião de vocês com esse clima agradável? Ah, esse clima é gostoso, né? Então é um pouquinho meio difícil pra sair de casa, né? A gente tem mais vontade... Choveu muito hoje, né? Sim, sim, mas é um clima muito gostoso, muito agradável. E você veio de onde? Vim de Arara, sou de Arara. Arara, terra do meu tio Joaquin Zone. Isso. E você? E aí E aí E aí